e tá aqui a fonte né já tá ligado aqui o cabo que vai para tomada correto ele vai aqui para tomada o cabo de energia certo o cabo que vai para 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 barra o aparelho até mesmo uma bateria para estar mantendo tá aqui certo indo para o voltímetro que tá na escala lá correta medir a volta já vou colocar aqui ó esse cabo aqui na tomada vocês podem ver aqui ó a luzinha e ela ligou a luz está ligada né a vento em amor a vento está ligada é correto mas atenção lá ó tá em 10 volts 10.3 aí você fala nossa mas o som ficou cheia no som ficou com a qualidade ruim ok né vamos lá vamos lá vai tirar da tomada correto e verificar isso aqui pessoal ó ó ó ó ó 110 220 que acontece a nossa tomada aqui é 110 aqui tá no 220 que ela vem de fábrica da china certo pessoal no 220 você vai enfiar uma chavinha fina tipo essa aqui ó certo lá dentro lá pessoal ó deixa eu focar aqui vocês vão enfiar a chavinha vendo ó empurrou para esquerda ela foi para 110 correto agora sim você vem aqui novamente coloca a sua fonte na tomada ligou na aventurinha amor e tá lá 11.9 12 volts né então é isso aí pessoal vou deixar a propaganda para vocês aqui aqui certo no texonde vou tirar meus acessórios aqui de cima e até o próximo vídeo valeu